Salve, salve pessoas! E aí, tudo de boas? Eu sou o GTS e nesse vídeo vou ensinar para vocês como pegar a sua vara de pesca lendária. Eu peguei essa aqui, a vara de pesca anciã. Você pode pegar outros três tipos de vara diferente, depois eu vou mostrar lá no site do New World Database quais são. Os requisitos para você fazer essa quest, você pode começar ela em qualquer nível. Recomendo, inclusive, começar nos níveis baixos porque você vai ganhando XP e, ao mesmo tempo, evoluindo a sua pesca. Você vai começar ela pegando a quest aqui do lado de Guarda-Ventos, no NPC Michael. Lá você vai fazer mais 15 quests, você vai chegar na quest final e ela fala que você vai precisar ter 100 de pesca para concluir a missão, mas, na verdade, você precisa ter 101. Acho que ela está meio bugadinha. Vou mostrar agora a sequência de quests que você vai ter que fazer. Lembrando que aqui no canal eu fiz a maioria das quests que eu julguei ser difícil. Trouxe conteúdo para vocês explicando como fazer. Então, se você ficar com dúvida em alguma dessas quests, me pergunta aqui nos comentários ou procura um vídeo aqui no canal. Vamos lá, vou abrir o site do New World Database. E essa aqui é a linha de quests que eu falei que você tem que completar para chegar na vara lendária. Bom, a primeira que você vai fazer é essa aqui, pescando com shields. Desculpa, galera, mas o site aqui está em inglês, então eu vou falar mais ou menos para você por cima e depois, se vocês precisarem, venham aqui. Vou deixar o link na descrição e vocês olhem com mais calma. Pode até traduzir para o português, mas fica meio porco. Vamos lá. Então, a primeira é essa, pescando com shields. Depois ele vai dar o princípio básico da pesca. E depois ele vai seguindo com outras quests. Vai ensinando você a pescar, ensinando você a descobrir locais de pesca. Se você não sabe sobre esse assunto, vou deixar uma playlist aqui no final do vídeo com todos os conteúdos de pesca do canal. E lá você pode tirar mais dúvidas e aprender mais sobre o universo da pesca aqui no New World. Enfim, você vai passando por todas essas quests e como ela é recomendada, daí você senta no final, você vai enfrentar alguns inimigos mais fortes aqui nas quests finais. Então, recomendo, se você for level baixo, pedir ajuda para um amigo ou, ao mesmo tempo que você vai upando o level, vai upando as quests e as missões da pesca. Isso fica muito legal porque você vai ganhando XP, descobrindo novos territórios e novos conteúdos. Enfim, a gente vai chegar aqui na última quest para ser um grande master que vai ensinar a gente a pegar a vara lendária. E ela vai ser exigida 101 de pesca. Na verdade, ela pede 100, mas como eu acho que ela está meio bugadinha, vai ter que ter 101 de pesca. E você vai entregar, plantecer lá em águas fétidas e receber a sua recompensa. Vou mostrar aqui ela para vocês. Olha aí, foi essa vara que eu recebi quando conclui a quest. Ela é chamada Vara de Pesca Anciã e você pode receber outros três tipos. Vou mostrar agora lá no New World Database quais são as outras varinhas. E aqui temos as quatro diferentes varas que você pode receber fazendo essa quest. Eu recebi essa, a Ancient Fishing Pole. Você pode receber essa aqui também, a Angry Earth Fishing Pole, Corrupted Fishing Pole e Lost Fishing Pole. Então, você vai receber uma dessas quatro. Então, cada uma tem um atributo diferente e dá uma coisa a mais do que a outra não dá. Por exemplo, essa aqui você pega peixes maiores durante o dia, essa durante a noite. Então, elas vão variando. Não sei dizer qual a melhor e qual a pior. Isso vai depender do seu estilo de pesca. Se você prefere pescar no mar, na água doce, se você prefere pescar mais rápido. Ou se você prefere pescar peixe com maior tamanho ou com melhor qualidade. Então, é o que vai diferenciar uma da outra. E o vídeo está chegando ao fim. Se você ficar com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Lembrando que no final do vídeo, coloquei uma playlist com as quests mais difíceis. Que fazem parte dessa linha de quest da pesca. Então, se você tiver dificuldade, dá uma olhada lá. E se você tiver mais alguma dúvida, pode colar na live. O link está aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, galera. Se gostou, deixe aquela curtida para espalhar a boa informação. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.